Terceira dica. Use a própria melodia para criar solos. E essa é uma prática maravilhosa, pois além de nos dar mais recursos melódicos para se iniciar o improviso, isso nos faz nos conectar com os nossos ouvintes, pois eles estão ali ao tempo todo reconhecendo a melodia. E o público gosta dessa sensação, de saber sempre onde se está. Veja a diferença tocando apenas o tema e depois improvisando e incluindo a melodia no improviso. Música 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 Música